Professor José Vieira, vice-reitor da UFAL. Professor, parabéns pelo evento. Eu queria saber do senhor, depois da abertura de ontem, né? Na sua opinião, o que muda para Lagoas, para Maceió, para os pesquisadores daqui, para os estudantes daqui, sediar um evento da importância de uma reunião da SBPC? A gente espera que mude muita coisa, que mude a atitude, que mude o olhar, que autoestima, principalmente dos pesquisadores mais jovens e dos pesquisadores com maior tempo na pesquisa, mas que ainda não conheciam, não estavam integrados a essa rede da SBPC, que eles se sintam mais motivados, mais estimulados, que eles troquem experiências, que a gente consiga despertar novos talentos para a ciência com a SBPC Jovem, com a Spotec, e que a gente possa discutir, não só para Lagoas, mas para o Brasil, repensar o país, repensar a política de ciência, de tecnologia, do ensino superior. Eu acho que é essa a maior expectativa que nós temos com o evento. O evento está contagiando a comunidade universitária da UFAL, mas também está envolvendo as outras universidades públicas, a Uneal, o CISAL, o Instituto Federal de Alagoas, as grandes universidades particulares, o NIT e SESMAC, e parece que a gente está construindo uma atmosfera positiva. No momento que o país vive uma crise de representação e de incertezas políticas, a academia apresenta à sociedade o que ela faz de melhor, pesquisar, discutir, pensar alternativas para o nosso país. Qual é o papel da ciência na relação dela com a política e com a democracia brasileira? Eu acho que ela é fundamental. Não se pode pensar o desenvolvimento de um país sem os investimentos em ciência, tecnologia e em educação. Nenhum país desenvolvido chegou à condição que está atualmente sem ter investido na ciência. O Brasil tem um longo caminho a percorrer para democratizar o acesso à educação em todos os níveis, mas deve fazer isso de forma continuada, de forma realista. Nós temos de avaliar as reais necessidades da sociedade brasileira, da população, e ver a educação e a ciência como assuntos estratégicos para a consolidação da soberania nacional brasileira. Os homenageados dizem um pouquinho sobre essa relação também, né? Anísio da Silveira, o professor Leite, que em algum momento de suas carreiras também foram cerceados, de alguma maneira, de poder exercer o papel de cientista, né? O senhor acha que isso também tem um peso simbólico para essa reunião? Não tenha dúvida. Não existe pensamento científico sem liberdade. E não é só no Brasil, em todos os lugares do mundo. De Jordano Bruno, que foi queimado vivo por defender suas ideias, Anísio da Silveira, perseguida por repensar o sistema manicomial brasileiro. E, de modo geral, uma sociedade democrática, ela talvez não seja perfeita, né? Mas ela abre espaço para manifestação de ideias, para crítica, para elogios. Só assim o conhecimento pode avançar e só assim as relações humanas podem consolidar atitudes negociáveis, duradouras e que tenham o respeito ao outro como fundamento central da existência humana. Qual está a expectativa dos estudantes da UFAL, da comunidade universitária, em relação ao encontro? Essa expectativa está crescente, né? Veja, é a primeira vez que a SBPC chega em Alagoas com uma reunião anual. Muitos não conheciam. Então, nós fizemos todo um esforço da divulgação, de explicar o que é a SBPC. As redes sociais estão bombando com informações a respeito e você percebe que o movimento começa a crescer. Nós temos a expectativa que o público almejado de 15 mil pessoas seja atingido até a sexta-feira com o público circulante, né? Porque a SBPC não se resume apenas a quem faz a inscrição para os minicursos, para as conferências. Ela está aberta a toda a sociedade. E essa é a nossa missão com a reunião anual. É trazer a sociedade e mostrar, olha, o que é que a ciência brasileira é capaz de fazer, o que é que ela está fazendo e como ela pode ajudar o nosso país a se desenvolver. Muito obrigado. Obrigado e boa reunião. Obrigado.